Hoje, dia 21 de setembro, é também comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data celebra a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade. Em Governador Vladares, um evento foi realizado e a gente acompanhou de perto. Pode balançar. Apresentações culturais marcaram as programações na Praça de Esportes, na região central da cidade. As atividades são capazes de promover a inclusão social desse público, segundo o presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência. É amor para as pessoas que são deficientes, tanto cadeirantes, qualquer deficiente, seja auditivo, seja autista, nós temos que trazer essas pessoas no meio da sociedade com mais respeito, com mais amor e com mais sabedoria. O presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Governador Vladares, explica que a acessibilidade e o preconceito ainda são desafios diários. E a palavra de ordem para os alunos da APAI é ajudá-los a superar cada obstáculo. Essa data é muito importante, principalmente para a APAI, que está envolvida no processo. E nós, a APAI, trabalhamos muito nessa causa da pessoa com deficiência, que é tirar os obstáculos que existem, que são muitos. A acessibilidade nas ruas, nos restaurantes, a discriminação que ainda é muito grande. E a inclusão, o pessoal tem que aceitar a pessoa com deficiência como uma pessoa normal. E a gente existe também uma certa restrição no trabalho. A APAI incentiva muito as pessoas com deficiência a engajar no trabalho, para eles ficarem autossustentáveis. Cinco instituições que trabalham com portadores de algum tipo de deficiência foram convidadas para o evento. Segundo a organização, na programação, eram esperadas em torno de 500 pessoas. Entre as apresentações, a nobre arte da capoeira. O ensaio virou diversão para essa turma, que aprendeu como se esquivar dos preconceitos. E nós trabalhamos, fizemos um trabalho lúdico, onde eles puderam jogar capoeira, brincar e se divertir. Porque a capoeira, ela vai além do que nós pensamos, né? Porque ela não só nos ajuda no condicionamento físico, mas também nos ajuda no raciocínio, na coordenação motora, na disciplina e no respeito também. A Natália foi uma das alunas da APAI que interagiu nos movimentos da capoeira. Primeiro eu fiquei muito nervosa, agora eu fiquei muito alegre, tá até ansiosa. E como é que foram os ensaios para apresentar aqui hoje? Foi bom, foi bom. Gostei. Legal, né? Todos têm direito a praticar de tudo, né?